Bom dia a todos, estou feliz aqui em rever, ou pelo menos ver novamente a sala de imprensa movimentada, isso depois de dois anos, isso nos dá uma alegria grande em poder até ter uma esperança de que em breve tudo vai estar normalizado, os estádios cheios novamente, sábado eu tive essa esperança quando eu vi o estado dos aflitos com pouca gente, mas com muito barulho, com muita festa, então vendo vocês aqui me traz essa esperança novamente. Mas o que me traz aqui, o que nos traz aqui é apresentar o novo comandante da nossa equipe, o professor Gilmar Dalpozo, que chega com a missão de levar a nossa equipe, o principal objetivo é o de chegar ao final do ano com o acesso, logicamente, até estarmos comemorando no final do ano, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas eu tenho certeza, professor Gilmar, que com a sua competência, com o seu empenho, com a sua equipe, com a sua comissão técnica, com a sua comissão técnica da casa, com a diretoria nossa, com o apoio da nossa diretoria, eu tenho certeza que o senhor vai fazer um belo trabalho, vai fazer história no nosso clube, vai fazer história no nosso clube, o senhor já esteve no futebol pernambucano, sabe da força que este clube, essa sede, esse estádio representa para nós pernambucanos, assim como os gaúchos, nós somos muito guerreiros e o esporte não poderia ser diferente, nós somos um clube fervente, a gente busca sempre um jogo para frente, é a história do clube, todas as conquistas que tivemos, tivemos essa característica, e eu tenho certeza que o senhor e sua comissão, juntamente com a comissão da casa, e aqui eu faço um parênteses para agradecer ao professor César, que nos ajudou e muito nesses últimos jogos, e já vem ajudando há muito tempo, mas César, enquanto presidente do clube eu tenho uma gratidão muito grande por você, na hora mais difícil você se mostrou um grande profissional, uma figura, já é uma figura extraordinária, mas mais do que isso, você sobre se comportar como tal, e tenho certeza que tanto eu como Augusto, Jorge, que está ali atrás, a gente tem um dever de gratidão com você. Professor Gilmar, eu queria dizer ao senhor, vou passar a palavra para o nosso vice-presidente Augusto Carreiras, mas eu quero dizer ao senhor que o senhor chega num momento importante para a gente, a sua contratação, ela veio cercada de muita convicção, muita convicção, e tenha certeza que desta presidência, da vice-presidência, daqui do meu lado, do meu dileto amigo Augusto Carreiras, Jorge, executivo de futebol, o senhor vai ter todo o apoio que o senhor precisar para a gente fazer um belíssimo de um ano aqui dentro do esporte, Tenha certeza disto. Eu vou passar a palavra para Augusto, que aí ele pode responder algumas perguntas suas, e até mesmo ele apresentar como foi, de forma muito transparente, como tem sido a nossa gestão, dizer como foi que a gente chegou no nome do professor Gilmar Dalbozo. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui conversando com vocês mais uma vez, Satisfação estar aqui ao lado da presidência do clube, do presidente do clube, Yuri Romão, do professor Gilmar Dalbozo, do nosso amigo César Lucena, que está aqui, Jorge Andrade, nosso executivo de futebol, todo o staff do clube, principalmente o pessoal da área de comunicação, nesse momento de apresentação aqui à imprensa, do nosso novo comandante, como disse aqui o presidente Yuri Romão, o Gilmar Dalbozo. A gente fez esse anúncio após o jogo contra o Náutico, ainda nas dependências dos aflitos, que já estava programado, independente do resultado, o anúncio da chegada do Gilmar, o treinador que a gente havia passado algumas semanas conversando, não só com ele, como diversos outros nomes que vieram à baila, à mesa do esporte, para que a gente pudesse estudar. E com todos, o que foi fundamental foi a conversa que nós tivemos. Essa discussão com todos os treinadores que nós conversamos, ela se deu através de, diretamente, um contato entre a presidência do clube, a vice-presidência de futebol, a diretoria executiva e o treinador. Nós não conversamos com a gente. Essa questão de conversar com o representante do atleta, ela seria secundária, ela seria uma situação posterior à definição da opção de nomes, porque, primeiro, a gente tinha que ter a convicção do nome, para aí, sim, depois começar a discutir critérios financeiros, tempo de contrato, a parte mais burocrática. Então, vários treinadores foram entrevistados ao longo desse período, baseado em critérios, critérios de time que o esporte já tem. A gente tem que levar em consideração que o esporte tem um time montado, que precisa ser reestruturado, precisa de algumas peças ainda, para completar o elenco, a gente sempre dizia, mesmo com o professor Florentini ainda, que vocês sabiam que o esporte ainda buscava por reforços, buscava por ajustes no time. Isso parou enquanto a gente esperava um novo comandante, porque não adianta, e nenhuma contratação aqui foi feita sem a participação da comissão técnica, e não seria diferente dessa vez. Então, nós suspendemos todo o processo de conversa de jogadores, que seriam necessários para repor, e para estar engrandecendo o elenco do esporte, nós suspendemos, enquanto aguardávamos a chegada do novo comandante. Definimos, como eu disse, baseado no critério, no perfil do elenco que a gente tem, não adianta trazer um treinador que atua e que goste de montar um time diferente do perfil do elenco que o esporte tem. Lógico, o perfil pode ser mudado, a forma de jogar pode ser mudada, mas isso também vai da convicção do treinador. E dessa convicção foi que a gente partiu da forma como o Gilmar Dalpozo monta seu elenco, da forma como ele costuma ter um padrão de jogo, é um padrão que nos agradava, é um padrão que a gente entendia que se encaixava dentro desse perfil. Discutimos diversas vezes com ele sobre a forma de montar a equipe, a forma da equipe dele jogar, o que a gente tinha em casa, o conhecimento dele pelo elenco do esporte, o conhecimento dele da cidade do Recife, o conhecimento dele da torcida do Esporte Clube do Recife, embora não tenha trabalhado aqui, mas trabalhou muito próximo daqui, por duas oportunidades no nosso co-irmão aqui ao lado, então conhecia bem a nossa torcida, o nível de exigência que a gente tem aqui. Mas tem um fator que foi fundamental para o Gilmar Dalpozo estar aqui com a gente, a vontade de vencer no Esporte Clube do Recife, a vontade de vir treinar o Esporte Clube do Recife, que essa é a primazia, a primiça que a gente utiliza para toda a contratação, é saber se o treinador, se o atleta, se o profissional, ele tem interesse de vir para cá, para vibrar com o esporte, vibrar com a sua torcida, vibrar com a instituição, e poder ter essa força de vontade, esse carinho, esse tesão de chegar aqui e honrar os compromissos que a gente tem com a nossa torcida, honrar as cores vermelho e preta do Esporte Clube do Recife. Então esse foi um critério fundamental para a gente poder decidir pelo Gilmar Dalpozo. Eu tenho certeza, e aqui como disse o presidente Yuri Romão, convicção que a gente tem no bom trabalho que vai ser executado, a executar do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, do ponto de vista de extrair o máximo de cada atleta que hoje compõe o elenco do esporte, e nos vai levar dentro do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, e o Campeonato Brasileiro, da Série B, o nosso acesso, o nosso retorno à Série A, que é a meta principal do Esporte Clube do Recife. Seja bem-vindo, a gente está ao fim de hoje no YouTube, para o canal Eu Pratico Esporte TV. Meu nome é Alessandro Matias. Professor, duas situações. A primeira, o torcedor clama por reforços, pela realidade que a gente tem nesse momento. O Campeonato Brasileiro da Série B, que é o principal objetivo, menos de um mês, como é que está essa situação que o senhor tem visto, para trazer aqui para o Leão? E a segunda, tão importante quanto também da torcida, houve uma interrogação sobre a chegada do senhor aqui no esporte. O que é que o senhor tem para dizer para esse torcedor também? Obrigado. Bom dia. Uma satisfação muito grande voltar a Recife. Me sinto muito à vontade em falar isso. Me sinto em casa. Da primeira vez que eu vim para cá, fui muito bem acolhido. Então, tem essa conexão do povo gaúcho, com o povo aqui de Recife, de Pernambuco, na qual eu me sinto muito à vontade de falar isso. Primeiramente, agradecer a confiança, presidente Yuri, Augusto, Jorge, a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo da contratação. E sim, de fato, Augusto. Isso foi determinante na entrevista que nós tivemos, por uma escolha minha também. Então, foi de coração, a vontade e o desejo de trabalhar no esporte, porque me sinto muito preparado nesse momento para cravar o nome na história no esporte, para buscar os objetivos e aquele que é o principal objetivo, que é o acesso. Então, me sinto muito à vontade e me sinto muito preparado depois de uma parada, de um período parado no ano passado, buscando me aperfeiçoar, buscar me qualificar para evoluir também na minha carreira. Também queria fazer um agradecimento especial para o César, pelo bom trabalho que fez, e fez essa transição com conceitos parecidos, do que eu imagino, daquilo que eu vou aplicar, e é o maior desafio da minha carreira, mas me sinto muito preparado. Especialmente em cima da tua primeira pergunta, ontem nós ficamos mais de cinco horas debatendo sobre isso. A gente aprofundou muito a necessidade e de contratações, elas pontuais, mas também chegamos à conclusão de valorizar aquilo que nós temos nesse momento, de um sistema defensivo consolidado já, com trabalho e com ajustes, para melhorar nesse último terço do campo, para criar mais oportunidade de gol. Então nós temos esse desafio nesse primeiro momento. Talvez essas contratações não cheguem a tempo ao Pernambucano e à Copa do Nordeste, mas está tudo mapeado dentro de características que nós precisamos, de jogadores que tenham essa qualidade e que tenham essa vontade de vestir essa camisa, que sim é determinante para contratar um profissional. Então nós avaliamos isso e durante a semana provavelmente vai evoluir nessa questão de contratação. Mas no momento o desafio é achar esses ajustes para melhorar naquilo que ainda falta nessa equipe do esporte. A segunda pergunta, em relação à rejeição que você está falando, à interrogação, isso é normal. Eu cheguei na época que eu fui para Chapecoense, eu tive uma rejeição de 80%. E isso eu não posso controlar. É a opinião do torcedor e eu entendo. Eu vou ter a oportunidade de mudar esse cenário. Eu vou ter a grande oportunidade de mudar esse cenário com trabalho, com meus conhecimentos. Então eu entendo, é o torcedor sim. E na Chapecoense, com 80% de aprovação negativa, rejeição, a gente conseguiu sair de uma série C para uma série A do Campeonato Brasileiro. Então isso não me preocupa, pelo contrário, me estimula mais ainda, me coloca num compromisso mais ainda na minha carreira, juntamente com o clube, para conseguir os objetivos. Eu trato isso com naturalidade, mas como um estímulo sim, quando eu sou afrontado, quando eu sou desafiado. Obrigado. Bom dia, Dal Pozo. Bem-vindo para o esporte. Meu nome é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. Dal Pozo, você chega no esporte próximo de uma reta decisiva com Copa Nordeste e Campeonato Pernambucano. Além de pouco tempo, de espaço entre um jogo e outro. Como é que você pretende implementar sua filosofia com pouco tempo de treinamento? Bom dia. Eu chego no melhor momento da competição. Eu vou pegar uma herança de um clube, de uma equipe que já está classificado, praticamente nas duas competições. A gente vai ter essa semana para fazer esses ajustes, para buscar a vitória, para conseguir uma classificação melhor do que o esporte está agora. Mas a gente tem essa semana para fazer esses ajustes. A gente já identificou em qual setor do campo a gente tem que melhorar. Inclusive, hoje à tarde, a gente já vai fazer um trabalho tático para aplicar esses conceitos e para buscar essa evolução. Juntamente com os atletas, de ter esse entendimento dos atletas também, que eles também identificaram pelas informações que o César passou, aonde a gente tem que melhorar. Esse é o primeiro ponto. Melhorar o desempenho. E depois é merecimento. Classificação, conquista de título, isso é merecimento. Mas primeiro o desempenho, que vai nos levar aos objetivos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Marília Gabriela, da TV Rugido. Professor, seja muito bem-vindo. O esporte tem revelado alguns jovens talentos da base, como o recém-negociado Gustavo e Micael. Hoje, Juba, Ítalo, entre outros, vem se destacando. Qual o pensamento do técnico hoje na utilização da base do clube? Muito obrigada. Historicamente, os clubes que eu passei, eu tenho essa facilidade de trabalhar com jogadores da base, desde que tenha essa qualidade, inclusive na nossa conversa que nós tivemos. E hoje o esporte tem uma herança muito boa em relação a jogadores formados na base. Eu valorizo muito. Eu valorizo, além da qualidade, eu valorizo muito os jogadores da base, porque ele sabe o valor que é vestir essa camisa. Eu joguei uma década no Caxias, lá do Rio Grande do Sul, fechando com chave de ouro no último jogo, ganhando um título do Grêmio, defendendo o pênalti do Ronaldinho. Mas eu sei o quanto eu passei aqueles dez anos, fases ruins no Caxias. E aí o jogador que é da base, ele valoriza mais. Ele mora na concentração, ele tem um entendimento maior do que é a exigência que é da torcida, ele entende melhor a diretoria, ele é identificado com o clube. Isso facilita, isso encurta o caminho para o técnico, porque de fato esses jogadores são envolvidos 100% no processo. Então é muito fácil e o esporte hoje tem jogadores de qualidade que estão nos ajudando e vão ajudar mais ainda. Boa tarde a todos, seja bem-vindo, Dalpozo. Parabéns também ao César, que fez um trabalho muito bem feito nesses três jogos, com duas vitórias e um empate. Dalpozo, o torcedor pernambucano já te conhece pelos acessos, título no Náutico, títulos de acesso também na Chapecoense. E você ficou conhecido em 2003 como Papa, depois te chamaram de padre por esse perfil mais calmo, mais sereno. Mas o torcedor do esporte tem ficado muito irritado com o desempenho do time ao longo dessa temporada. Como é que vai ser o perfil do César e Lucena daqui para frente, sabendo que o time agora que está engrenando, mas vai ser um perfil mais calmo, mais estilo padre ou vai ser mais enérgico? É do César, do Dalpozo. Dalpozo, desculpa, Dalpozo. Eu não me importo com o apelido, já colocaram de Papa, de padre, isso de fato não me incomoda. O meu perfil é muito equilibrado, eu tenho esse lado humano e isso me chamou muito a atenção aqui no esporte, as relações humanas da diretoria, comissão técnica, jogadores, é um trabalho muito integrado, uma conexão que de fato, nesse primeiro dia que eu estou aqui, me chamou muito a atenção. Isso eu vejo pelo lado positivo. E a gente vai agir dessa forma com os atletas também. Eu costumo dizer que eu tenho que ser muito pontual e tenho que ser cirúrgico nas cobranças, no momento de dar moral para o jogador. É o time certo. É o momento que eu entender que tenho que fazer uma cobrança por falta de comportamento, de atitude ou de concentração por parte do atleta, é o momento de você fazer uma cobrança mais forte. Quando os atletas estão empenhados, estão desenvolvendo um bom futebol, aí são ajustes táticos que a gente tem uma maneira diferente de passar a informação para eles. Então, eu me considero uma pessoa, um profissional muito equilibrado. Uma pessoa e um profissional, na minha vida familiar e profissional também. Tranquilamente, quando eu tiver que fazer uma cobrança, eu vou fazer, porque eu sou comandante e tenho esse perfil. E que é o perfil e que é o DNA do clube também. E quando tem que dar moral, tranquilamente também vou saber fazer isso. Professor, bom dia. Seja muito bem-vindo aí de volta a Pernambuco. Sucesso nessa nova etapa no esporte. Professor, desde que o senhor saiu daqui, acho que foi em agosto de 2020, quando deixou o comando do Náutico, nesse período o senhor comandou duas equipes, Paraná e Joinville. Em termos de desempenho, em termos de resultado, como é que o senhor avalia esses trabalhos que o senhor teve nesse período? E algo que o senhor falou há pouco. Ano passado ficou fora do mercado, buscando qualificação. Se o senhor ficar à vontade e quiser também dizer qual foi essa qualificação que o senhor foi buscar. Obrigado. De fato, o desempenho e o resultado, eles andaram juntos, ficou muito abaixo da minha expectativa. Pelo momento que eu vivia na sequência da minha carreira, desde o Cidade Chapecoense, Ceará, Juventude, com bom trabalho, no Náutico também, a gente fez uma sequência de bons trabalhos. No entanto, eu entendi essa necessidade, com essa transformação que está tendo o futebol, com essa invasão também de técnicos estrangeiros. E em alguns momentos na vida, tu tem que parar, pensar e se qualificar. Como eu fiz a minha transição de atleta para técnico, 2007, já 2008, eu assumi lá o Veranópolis, lá no Rio Grande do Sul, eu não tive esse tempo de me aperfeiçoar. Eu tive que me aperfeiçoando conforme o trabalho foi andando. Então, eu entendia que essa lacuna, e isso serve para qualquer profissional, em momentos na vida que a gente tem que ter humildade. Não, para aí, segura, vamos se qualificar, porque eu sei aonde eu quero chegar como técnico. E eu cheguei lá em nível de Série A, eu tenho, entre Série A e Série B, eu tenho mais de 400 jogos como atleta e como técnico. É uma experiência, uma vivência muito boa. E depois de tudo isso, entender que precisa de algo diferente, eu via como uma necessidade como técnico. E fui buscar, fui fazer, concluir o teste, o curso na CBF, outros cursos de relações humanas, fiz outros cursos para me qualificar, mas o mais importante, eu assisti mais de 100 jogos desses clubes que eu citei, para ver aonde eu tinha que melhorar os meus conceitos. Eu mesmo fiz essa análise em casa, nesse período que eu estava, e cheguei à conclusão que tinha que fazer a melhor em alguns conceitos, principalmente na construção das jogadas, e agora desenvolver isso. Eu já consegui fazer isso num período curto no Joinville, que fui contratado por um objetivo que era não cair, num período de 30 dias, eu já consegui aplicar com pouco tempo de trabalho. Então eu já venho, já venho de forma aquecida, de um trabalho bom, de recuperação, para dar sequência na minha carreira. E o Mato, tudo bem? Acho que tá. Tudo bem, um abraço. Queria que você falasse sobre o teu modelo de jogo. Eu já vi trabalho seu com um modelo mais reativo, já vi mais propositivo, e o esporte teve muita dificuldade esse ano para ter sequência de time, com modelo de jogo e escalação. O César conseguiu, nesses últimos três jogos, dar uma sequência na escalação. Qual vai ser o modelo do Gilmar Dalpozo no esporte, e como implementar isso em curto tempo, com pouco tempo de trabalho? Bom dia, João. Prazer. O César já fez essa transição. Os conceitos do César e o Tiaguinho, eles já foram aplicados, e a gente já viu uma evolução na equipe nesse sentido, principalmente na construção, no início, no meio, e falta no último terço ainda lapidar alguns movimentos. Então eu sou muito equilibrado em relação a isso. Eu sei do DNA do clube, mas também eu tenho que entender o momento do clube que não é de uma hora para a outra, com pouco tempo de trabalho, que tem uma ruptura de conceitos, que tu vai mudar. Então hoje mesmo eu já vou fazer uma saída de bola, construindo desde a nossa defesa, e procurando com o trabalho passar para esses atletas. Conforme o tempo vai passando, os atletas vão ganhando confiança, e a gente vai evoluindo. Mas me adapto muito fácil em qualquer que seja o modelo de jogo. Com a bola, quando tem a possibilidade que o adversário não faz bloco alto, marcação, sair jogando ela com qualidade, até porque eu fui goleiro e eu fazia isso também há 20 anos atrás, obrigar esses jogadores a saírem jogando, sair com qualidade para passar com esse meio campo, para esses jogadores receberem essa bola entre linhas, ela com qualidade também para chegar, e alimentar o ataque com qualidade. Porém, no ataque, no último terço ali, agredir mais aqueles espaços, para pegar as defesas do time adversário, que normalmente elas estão desarrumadas, da gente atacar mais aquele espaço. E sem a bola, é uma equipe extremamente competitiva. Isso é uma característica minha, todas as equipes, é uma identidade, um modelo que eu tenho, sem a bola, é uma equipe extremamente competitiva, até porque para jogar, você tem que roubar a bola do adversário. Então, isso é muito claro na minha cabeça, e é isso que eu vou passar para os atletas, e parabenizar o César mais uma vez, porque ele fez, nesses três jogos, ele já implantou alguns métodos, e já fez essa transição. Agora é só lapidar.